Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Dark Sonar, trazendo um vídeo especial pra vocês Tropa, como vocês deixaram muito like no último vídeo, bateram a meta, seus mitos Hoje eu vou fazer a maior transformação na conta desse inscrito humilde aqui, que nunca gastou diamantes Se liga só, tropa, ele nunca comprou o Passe de Elite e hoje a gente vai gemar muito a conta dele Eu vou mostrar aqui no cofre as skins que ele tem, uma conta bem humilde Eita doidão, hoje ela vai ficar muito gemada Essas duas skins ele ganhou da Garena em eventos gratuitos Mano, essa conta vai ficar muito insana hoje Não tem jaqueta Down, não tem jaqueta Techwear, a gente vai pegar pra ele Cadê? Calças, ele não tem calça Down, calça Techwear, a gente vai pegar também, tenisão não tem Família, eu vou deixar essa conta muito gemada, não sai do vídeo que vocês vão se impressionar demais O que eu vou fazer nessa conta Já vou fazer um combinado com vocês Eu desafio a vocês a pegar 25 mil likes nesse vídeo Se esse vídeo pegar 25 mil likes, eu vou estar escolhendo dois comentários aleatórios Um eu vou doar um gift card de 100 reais e o outro eu vou fazer uma transformação Muito top na conta dele Então, quanto mais vocês assistem esse vídeo E quanto mais vocês me ajudar a compartilhar nos grupos de Whatsapp Facebook ou pros amigos, mais chances de ganhar vocês tem Beleza? Então não fica fora dessa brincadeira, tropa Espero que vocês estejam gostando Só os humildes vão deixar o like Eita mano, vou comprar esse airdrop especial pra ele Eu vou lá fazer recarga diamante e vamos deixar essa conta muito insana Pessoal, quero pedir um favorzão de coração a todos vocês Acessa o link na descrição Vem aqui no canal do Brother Habib Player Todo mundo se inscreve e ativa o sino de notificações Bora lá, eu super recomendo o canal dele E vamos incentivar a tropa Pra quem está começando aí, eu sei o quanto é difícil Ele vai estar trazendo sorteios pra vocês E pra quem vem aí se inscrever no canal dele E comentar no último vídeo aí como ganharam a Loki no Free Fire Eu vou estar sorteando um gift card de 50 reais Então todo mundo se inscreve e bora lá representar o Dark Souls Aí já fiz a recarga diamante, ganhei o personagem de Joseph E só os humildes vão deixar o like pra que tenha o próximo ganhador Se liga só, antes de eu vir aqui recarga acumulativa Eu quero pegar e fazer mais uma recarga pequena aqui pra mim conseguir esse emote do trono mundial Mas antes disso eu vou comprar esse emote aqui ó Aliás, esse airdrop especial que vem 300 diamantes O pacote do Rick Caveira Família, quem tiver airdrop especial aí Me manda um print lá no meu Instagram Vou deixar o link na descrição Todos vocês me seguem lá Eu posso estar sorteando quem deixar Quem me mandar um print lá no direct Ó, conseguimos aí ó Eita doidão, já conseguimos o pacote do Rick Caveira Vou abrir essa caixa Tropa, vai ficar muito insano essa conta Já estamos aí com o pacote do Rick Caveira Muito top E vai ser assim ó A maior transformação de todas Que vocês já viram mano Vou fazer mais uma pequena recarga e já volto Então, eu já fiz a segunda recarga diamantes Agora vamos pegar o emote do trono mundial E essa conta aqui vai ficar muito gemada hoje Graças a vocês seus mitos Que deixam muito like nos vídeos Beleza tropa E espero que vocês fiquem feliz Com a felicidade dos outros Embora vocês não tenham ganhado ainda Mas em breve vocês vão ganhar tropa Olha só mano, tem essas caixinhas aqui ó Muito top a gente vai abrir hoje Eita doidão A gente conseguiu aí a skin da panela mano Panela de melancia muito top Eu sei que é desejada por muitos de vocês Então já deixa um like Se passar de 25 mil likes nesse vídeo Eu vou sortear 5 comentários Pra mim doar Essa skin insana aí da panela Onde eu vou tá Eita mano Vou tá sorteando escrito aí Enviando os diamantes tropa Mano ó E galera comenta aí Eu gosto muito de ver os comentários de vocês Tem bastante comentário Legal aí E não desacredita Família que o próximo vai ser vocês Mano olha só Tem 6.500 diamantes E agora a gente vai fazer aqui A maior Vamos gemar aqui Essa conta E fazer a maior transformação Bugha não Dark Vamos comprar o melhor personagem que é o Alok Que é o personagem do sonho dele Eita doidão Galera não desacredita Que o próximo pode ser vocês Comenta Compartilha E deixa o like Já vamos lançar a braba aqui também ó Que eu vou pegar Cadê mano É caixas mano Arsenal Aqui ó Essa skin da Katana aí ó De fogo Katana Kendoke É muito insana Muitos de vocês gostam Vamos colocar aqui mais os diamantes Pra ela ficar insana Eita doidão A conta tá ficando muito braba Já vamos comprar aqui a camisa também ó Camisa do Corinthians Hoje vai ser assim ó De humilde pra gemado Sem arrogância pra cima de ninguém família Bora lá Mano É muita coisa Já vamos vir aqui ó Em moda Comprar esse xabelzinho de palha Que é muito insano Eita doidão Bora Aqui ó Vou comprar o peitoral tatuado também Eu acho mano Cadê? Eita mano Tava lá embaixo Eu pego esse aqui Ou jaqueta rosa família Que que vocês acham? Bom daqui a pouco eu volto aí pra pegar Por enquanto eu vou pegar a calça rosa aí ó Pra fazer a combinação insana O chinelinho eu acho que tem lá Ou a gente pega aqui ó Vou pegar o chinelinho também ó Cadê? 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 Bora Eu acho que tem alguma coisa aqui mano Especial diário O tênisão techwear Já vamos equipar também Tem mais o chinelinho aqui ó Mano cadê o chinelinho? Eu não tô achando família Ou eu tô passando Aqui ó tropa Peguei ele não dá desconto Já vamos equipar Olha só o quanto já ficou a continha mano He he Muito insano Mano agora que eu vi a skin da panela Ela dá pra te usar no lobby Ou... Mano é muito insana Família merece o like Não sai do vídeo Se liga só nessa transformação Agora a gente vai vir aqui ó Nesse evento Do... Acho que é a roleta de prêmios Ou roleta da sorte Sei lá Me esqueci o nome Caraca doidão E galera não sai do vídeo beleza? 75% de desconto A gente vai pegar o que tropa? Vamos pegar aqui Chapeuzinho Chapeu maneiro? Não Vamos pegar o outro aqui Pegar os emblemas aí ó Também não Esses emblemas não precisa Cadê mano? Qual que eu vou pegar? Tropa pega o chapeuzinho mesmo Já ficou muito top Caraca doidão Agora vamos ver quantos porcento vai dar aqui Família Eu vou dar uma dica pra vocês Quanto mais baixo for desconto Vocês peguem aí ó Os itens mais barato E quanto maior for desconto Peguem os itens mais caro mano Agora por 9 diamantes Eu vou comprar aí os 50 emblemas Porque a gente vai estourar o passe pra ele aí Caraca mano 50 emblemas por 9 diamantes Muito insano Também vou pegar aquele pacote lá ó Que custa quase 1500 diamantes É 1400 Vou pegar ele por 9 diamantes Agora por 800 Não é 80% de desconto Eu vou mudar aqui ó Mudar os prêmios Eu vou pegar o passe Cadê o passe mano? Eu sei que ele tá por aqui Vamos mudar Passe, passe, passe Ah não 80% eu vou pegar essa esquinha aqui ó Pacote skatista Bora Daqui a pouco eu vou pegar o passe mano Mas eu quero pegar um bom desconto aí pro passe 75% eu já pego o passe Agora eu vou pegar aqui as caixinhas São 5 caixas Muito insana Vou conferir se tá gravando como sempre Eita doidão 70% 75% eu já pego o passe Ah deu 60% de desconto Então eu vou pegar as caixinhas aqui mano Que é muito barato Bora lá Hoje essa conta humilde aí Vai ficar muito gemada Graças a vocês seus mitos E bora lá participar dessa brincadeira aí família Não fiquem de fora Deixa muito like Compartilha E já comenta aí pra que vocês sejam próximos 150 diamantes eu vou comprar o passe Tá barato Mano muito insano Já estamos com o passe aí ó Vou vim aqui no cofre Vamos dar só uma conferida aqui O quanto já tá ficando insano a conta Já temos umas caixas Pacote skatista Vou abrir esse aqui Vamos jogar no Sword Royale tropa Eu não sei se eu consigo jogar alguma coisa Cadê mano Eu precisava jogar só um pouquinho aqui família Eita doidão Que que eu vou jogar aqui mano Vou ter que jogar Pra me conseguir mais os emblemas Vou jogar na incubadora aqui ó Que eu preciso só de um projeto A gente já vai voltar pro evento Vem mano só um projeto Projeto, projeto Família será que foi projeto Vem, vem, vem projeto Eita doidão Pegamos um projeto tropa Era o que eu precisava Muito insano mano Aí Já pegamos o pacote da incubadora Muito insano também Já tem ele pra Mais um aí pra coleção E essa conta vai ficar muito gemada Vamos ver aqui ó Tem mais um desse Já vamos coletar aqui O passe tropa Eita E família Quero dar um recado pra vocês ó Vão cumprindo aí Todas as missões do passe Quem tiver aí Mais de 150 emblemas Comenta aqui Que eu posso tá sorteando vocês também Pra mim comprar o passe E a gente deixar a conta de vocês Muito gemada ó Esse emote é muito top Eu vou equipar ele Já pegamos a skin feminina do passe Muito top Caixa de lute também Muito insana A prancha aí Muito top Mais uma pedra da evolução Também A mochila do passe Eita doidão Agora pegar a skin principal do passe Caraca mano A conta dele vai ficar muito gemada Eita mano Se liga só mano Essa skin aí da panela Tá muito Muito insana Ó Já temos 4 skins Agora eu vou jogar nesse evento Não, volta, volta Eu vou jogar nesse evento aqui de novo Bora lá Cadê, cadê, cadê Vem, 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 vem Não demora muito não Vamos ver, agora tem poucos descontos Eu vou comprar só as caixas aqui mano Ahn, 65% Eu vou comprar as caixas Cadê? Vou pegar essas caixinhas aqui ó Dia dos namorados Bora, bora outra aqui ó 60% eu vou pegar essa caixa aqui ó Não sei qual que é Mas custa 99 diamantes Eu acho que é uma caixa de arma Parabéns Parabéns pelo desconto Eu vou pegar esse pacote Tropa, se liga só Ele custa 1.399 diamantes Eu vou pegar ele por apenas 9 diamantes Se liga só Bora lá Eita doidão Vem, 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 vem 9 diamantes 9 diamantes 80% de desconto O que que eu pego aqui? Vou pegar o pacote elemental mano Já que ele Se ele curtir jogar com skin feminina Vamos pegar esse pacote pra ele também E galera Lembrando aí A gente só consegue fazer esse tipo de conteúdo Realizar o sonho dos inscritos aqui ó Quando vocês família Vocês aí Compartilham os vídeos E deixam like Beleza? Eu lanço as metas aí Vocês cumprem Eu lanço os desafios Vocês conseguem aí cumprir Então a gente realiza o sonho dos humildes aí ó Eu não vou pegar aquela mochilinha ali ó Vamos trocar o prêmio aqui família Mudar de prêmios Qual que a gente vai pegar? Muda aí Hayato Hayato Não, ainda não Essa aqui mano Caraca mano Eu acho que é a mochila da maldição da aranha Muito insana Se vim por 9 diamantes Eu vou lá e vou pegar esse pacote aí Eita mano, por pouco Caraca doidão O que que eu pego aí mano? Vou pegar Deixa eu mudar mais uma aqui Vamos ver o que que tem família Vou pegar esse aqui ó Pegar aquele tenisão ali Nem sei qual que era mano Mas é um tenisão insano Posso pegar armas Vem por 9 diamantes tem que vir Agora eu vou pegar essas caixinhas aqui ó Não esqueci do que que é Qual é o nome dessas caixas aí ó Caixa da bandeira Muito insano Vem 9 diamantes, 9 diamantes, 9 diamantes Aí eu pego o pacote Eita doidão 9 diamantes Eu falei ó Falei E quando eu falo galera Eu tenho que cumprir Quando eu prometo eu cumpro família 9 diamantes Vamos zerar isso aqui 65% de desconto aí Eu não sei que eu vou pegar Não sei se vale muito a pena essas coisinhas aí ó 60% de desconto Não dá pra mudar mais Que a gente pega O pacote do hukong aí ó Como ele tem o hukong A gente vai pegar Família eu acho que daqui eu não vou pegar nada ainda Vamos conferir aqui no cofre O quanto essa conta já tá ficando gemada Se liga só Ele nunca teve um passe A gente comprou passe pra ele pela primeira vez Vamos olhar aqui ó Mano pacote a gente já tem muito Caixas Caraca doidão Agora eu vou vir aqui na loja E vou comprar mais umas caixinhas aí também Cadê? Vou comprar essas caixas aqui ó Sei lá vou comprar umas 5 Pra gente pegar o conjunto masculino Vamos pegar essas caixas aí Pegar o conjunto Moda da praia também Cadê? Isso aqui já tem bastante Vamos pegar mais 10 aí também família Pra gente pegar um conjunto insano Aqui família As caixas de jaqueta também Eu vou pegar umas 4 Pra gente pegar jaqueta down Bora lá jaqueta down Jaqueta techwear Calças Vamos pegar umas 5 também Eu quero pegar umas calças bacana Antes de eu gastar esses diamantes aí ó Vamos ver aqui família Vamos ver em caixas primeiro Eu gostaria muito de pegar calça down Calça techwear pra ele Eu sei que ele gosta Bora 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 calça down Calça techwear Mano techwear já veio Techwear já veio Agora pegar o conjunto aí Masculino Patrocinador Vem 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 Eita tropa Pegamos aí mano Só faltou a jaqueta ó Caraca doidão Só faltou a jaqueta Muito insano Aqui eu queria pegar o tenisão do jazz Mano veio quase o pacote inteiro Do elemental aí Feminino Mano veio Veio completo Eita veio quase o pacote completo aí Do guerreiro perso Agora jaqueta down Jaqueta techwear Bora 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 Vem 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 Mano veio tudo feminina Vou comprar mais umas caixas lá Pra ver masculina Bora Que caixa do dia dos namorados Essas caixas aí podia vir um conjunto Mano veio chinelinho Chinelinho eu já tinha comprado Eu vou comprar mais caixas aqui Família tudo aqui ó Na loja E a gente vai pegar aí o conjunto da Até que vem mano Cadê? Eu vou pegar uma dessa aqui Uma só primeiro Não peguei duas Vou pegar essa aqui mano Umas duas Caixa de calça Caixa de calça também Que a gente vai pegar a calça down Ainda não peguei tropa Mano ainda não vai Ah aqui dá pra pegar mais Diamantezinho que tava faltando ó Vamos coletar Vamos vir aqui Eita mano tem um grilo ali Fazendo barulho mano Gritando bem na hora que eu tô gravando Vamos duas aqui Agora já se foi todos os diamantes Mas a conta já tá ficando muito gemada Vamos abrir todas essas caixas ó Vem calça down mano Calça down Calça down muito top Vem 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 Aí pegamos calça down masculina Agora eu gostaria de pegar jaqueta masculina ó Vem 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 Jaqueta masculina vem Mano não vem vem calça Agora jaqueta tecla jaqueta down Vem 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 Aí jaqueta down masculina também Muito top Vamos ver Se liga só mano Por que que ele ficou com essa calça Meio doida aqui ó Vamos olhar no cofre tudo que ele já tem Vamos abrir Então só os humildes vão deixar o like nesse vídeo e compartilhar Quer um humilde aí não espera muito Dá um pause Deixa o like Beleza Mano Aqui também Caraca deu muito pacote Essa conta vai ficar muito gemada Vamos conferir aqui no cofre ó Tudo que a gente já pegou ó Os cabelinhos aí ó Bonézão insano tem esses dois Chapéu de palha também As máscaras aí pegamos até Mano a máscara do Terri Caveira muito insana As jaquetas todinha também a gente pegou Mano do céu Calças insana também Botar calça down Eita doidão Chinelinho Tênis down Agora ele vai ficar muito gemado Então galera o vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Compartilhe esse vídeo pra todo mundo Eu desafiei vocês aí a pegar 20 mil likes nesse vídeo Se pegar 25 mil likes Eu vou escolher um comentário aleatório Pra me gastar um gift card de 100 reais E vou escolher um comentário Aliás pra doar um gift card de 100 reais E também vou escolher um comentário aleatório Pra me gemar muito a conta dele Fazer a maior transformação Se vocês gostaram desse vídeo E ficam felizes com os outros Com a felicidade dos outros Compartilha Se inscreve aqui no canal E também vou pedir esse favorzão de coração pra vocês Que todo mundo acesse o link na descrição Vá lá se inscreve no canal Canal do Habib Player E comenta no último vídeo Vim pelo Dark Soul Que eu vou estar sorteando vocês Beleza? Até o próximo vídeo Falou Fui